Eu não sei o futuro, o presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia, por passado consideremos experiência, todos aqui temos experiência. Por presente consideremos a ação como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro entendemos a estratégia que nasce essa ação, sempre a ação prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia, ou seja, a estratégia ela é quanto a saúde, a estratégia é quanto as relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Se o futuro é incerto e imprevisível, impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave, essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Mudar é óbvio que a mudança é um desafio difícil. Mudar é difícil, a mudança é sempre difícil, mas não mudar é fatal. Não mudar é absolutamente fatal. Quem não está crescendo está diminuindo, quem não está aprendendo está esquecendo, quem não está aumentando de conhecimento e experiência está perdendo conhecimento e experiência. O que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando a minha existência laboral e a minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. O que não muda nunca. A frase e a ideia é conhecimento é poder. Conhecimento dirige o mundo sempre. Conhecimento de tudo. Conhecimento é poder. O que eu sei se torna um empoderamento da minha existência. Educação é libertador. Tudo o que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir. Isso nunca mudou. Pode desaparecer o caderno, a caneta tinteira, a caneta esferográfica, o lápis. Pode desaparecer o tablet. Podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio. Conhecimento é poder. Tentando mão. Tentando mão. Educação é a obra. Tentando mão. Beijo. Tentando mão. Tentando mão. soir contra mão. jumpa. Legenda Adriana Zanotto